Música E o meu tio é uma mecânica de ultrapilicação e funciona sendo essa cidade de energia elétrica com água entonada Tendo capacidade de filtrar, recebendo essa lembrana de uma vida útil e oferece a capacidade de filtrar 18 mil metros d'água Suficientes para o consumo de uma família com 5 mil euros durante 3 anos Então ele custa apenas 6 mil euros E já há vários discípulos do Estado do Ceará estão adquirindo essa tecnologia que pode ser utilizada facilmente para o museu facilmente Que nós teremos tanta oportunidade, se houver ainda o tempo, de colocar um funcionário na reunião de interesse maior de moradores Então essa problemática das associações de moradores que apresentam as lidas virais e também participação de técnicos da profissão de calcão Então várias soluções podem ser implementadas e a gente está aqui para a nossa contribuição e chamadas de autoridades que têm condom a força e competência Para atender o sentido de gerais hoje, de contratar, de efetuar o pagamento, de adquirir a tecnologia que possa fazer isso o mais rápido possível A esta é a passagem de votação, que o nome do Estado do Estado do Ceará é um recurso para o ex-preso de operação Para atender o próprio Estado do Estado do Ceará Ou seja, a competência é uma repórter, que a população desinformada E a pessoa pensa que o variador tem força, tem poder para comprar isso ou aquilo, fazem isso ou aquilo E a maioria das vezes não tem Então, a gente, eu tive uma parada de providências urgentes Espero que seja aqui numa época possível O nome do Diabo Faticado, eu agradeço a todos vocês pela atenção e eu dou vários votos, né? Que eu espero que eu seja um homem bem próspero, com muita paz, saúde e todos pela carência e responsáveis aí pelo município. Desenvolvido, mas principalmente, grande economicamente, mas que acertou os públicos, e se não são arregadados com a vida dos investidores para catar, que esse recurso passem a ser distribuídos e melhorar a conta de vida e todos nós na carência, principalmente nas pessoas mais unidas e nos resultados que atendem o nosso município, vão acabar a todos e até a próxima atualidade. Sabemos a frente, talvez.